Fala meus amigos do canal, tudo certo por aí? Pra você que não me conhece, que é o de paraquedas nesse vídeo Eu sou o Rogério Ferreira, seja muito bem-vindo pessoal a mais um vídeo do canal Pessoal, desculpa o vento, nós estamos aqui no meio da roça Como vocês viram aí na capa do vídeo, começamos a gradear a terra Vamos começar uma recuperação de solo pessoal A produtividade não está sendo muito boa E aí vamos colocar um calcário, vamos colocar gesso, vamos gradear Tem muita coisa aí pra gente mostrar, pra gente viver junto, beleza pessoal? Mas isso aí vocês sabem, já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, tá bom? É de graça, não custa nada e vai me ajudar muito E aqui a gente tá pessoal Eu tô com o TM, com a grade A gradinha de 18x28 E aí tem o meu cunhadinho Ele tá trabalhando com a gente agora Ele é inscrito no canal há muito tempo E o sonho da vida dele é trabalhar com máquina Então estamos aqui ensinando ele Ele tá no Maceizinho lá atrás, ó Beleza pessoal? Então se você ficou curioso Se você tá gostando do meu conteúdo Faça os comentários, compartilha pros teus amigos Manda pra aquela sogra mal-humorada que você tem Aquele punhado folgado Manda pra eles lá, pra eles se interessarem assistindo nossos vídeos Beleza pessoal? Mas tudo vocês sabem, só depois da vinheta Então é isso pessoal Você já assistiu a vinheta? Já se inscreveu no canal? Então bora pro vídeo Mostrar pra vocês aqui Eu tô com essa gradinha aqui É do meu vizinho aqui Seu Antônio Galvão Seu Antônio, grande abraço pro senhor aí Alugou pra gente a gradinha Baratinho Só pela manutenção dela mesmo E o Mace tá ali O Lucas tá no Mace ali A gradinha é nossa E é isso aí Vamos Vamos arrochar aqui Tem muito serviço pra gente fazer A gente tá muito atrasado Falta dois meses pra chover Tem tudo pra fazer ainda Então nessa área aqui pessoal A gente vai jogar calcário Vamos arar agora Aí vai jogar calcário Vai arar de novo Vai jogar gesso Vai nivelar E aí tem aquelas áreas novas Que a gente tem lá embaixo Lembra que a gente começou a abrir uma área nova? Então Saindo daqui a gente vai pra lá Beleza pessoal? Eu vou filmar aqui Pra vocês aqui Vou descer ali no Lucas pra filmar ele Beleza? Aí pessoal Como é que é bonito as terras do Goiás Então tem tudo isso pra nós fazer A gente já fez um pouco Trabalhamos até tarde ontem Estamos aí fazendo Um regaço aí Com os outros Queimando um óleo diesel Que tá uma fortuna pessoal Não sei na região de vocês Conta pra mim aí nos comentários Quanto que tá o diesel pra vocês aí Porque nós tá pagando sete reais aqui No posto Pra cair cinco centavos Deu trabalho Aí o Luquinha Tá na gradinha de Catorze por vinte e oito polegadas Esse aqui você já conhece Já é conhecido Aí pessoal Como é que tá ficando Gradinha corta com veneno Aí o pior de uma máquina aí pessoal Eu vou deixar recebido Nem a óleo Olha Olha como é que tá ficando o servicinho Essa gradinha de catorze É bruta Viu? É uma grade baldã Ela tá cortando mais do que a outra A outra é uma tatu Acho que não é por questão de marca Só marca Não é por questão que Essa aqui é menor Então é isso pessoal Bora trabalhar Se não o bicho pega O nosso TM Vocês já conhecem ele Tá na grade Eu devo estar andando aí Uns seis quilômetros por hora Queria estar andando A noventa e nove quilômetros por hora Mas não dá Tem uma atrasada demais pessoal Demais A gente tava envolvido Com a colheitadeira Olha lá como é que tá Nosso pátio lá Deixa eu dar um zoom aqui Tá bonito o pátio Nossa queizona tá lá Aí Agora a gente tem que Agilizar pessoal Porque se não Começa a chover E nós não tá com o serviço pronto Beleza? Aí pessoal Nosso TM Vocês já conhecem né Tem a M120 Com o conjunto da Jan Conjuntasse Viu pessoal? Muito bom mesmo Quer mostrar um diferencial Desse conjunto pessoal Tem aqueles conjuntos enjoados Que tem aqueles pininhos Que você tem que ficar puxando né Que esse pininho que vai ali ó Esse aqui não pessoal É só uma alavanca ó Você puxa pra cá Tá engatado Você puxa pra cá Desengatado Muito bom mesmo É a gradona aí ó 18 por 28 polegadas Botando no 12 Então bora trabalhar né pessoal Então bora trabalhar né pessoal Então bora trabalhar né pessoal E aí 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 Obrigado. 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 Vocês estão vendo a luta aqui. Maquinarão. Né. É o tamborzão de dias, todo dia. Mas, graças a Deus, está indo, está rompendo, né. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês lá, no outro lote, tá bom. Não percam os próximos capítulos. Deus abençoe o vídeo de vocês. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e tudibão. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal